Nos últimos meses, Shaba Wonder tem criado ilusões trazendo um estilo que é Moçambique que não é consumido conforme outros países. Opa, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Musical Camera TV e pra você que não me conhece, eu sou o Legodred e que é o único youtuber com cabelo grande de Moss. Sabes como é que é, né? Conforme ilustra o vídeo, este é o verdadeiro trapper moçambicano Shaba Wonder que em seus vídeos tem trazido mulheres extremamente gostosas tendo entrado nessa praia de música com a influência do rapper do povo, Bander. Pra você que chegou aqui de paraquedas, deixe seu inscrito e ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu like neste vídeo porque fortalece a mim e ao canal. Falando mais da prêmia da nova EP que até nem sei quando irá estar disponível nas plataformas digitais tem como seu título Herdeiro. Olhando nessa palavra já podemos ter uma reflexão bastante universal. Falo de vários modos em que a pessoa pode herdar sendo bens materiais, talento, carreira, entre outros modos. Caso tenhas alguma reflexão, deixe aí no comentário e eu vou deixar um coração lindo para o teu comentário. Dando mais detalhes sobre o trapper, ele é um dos rappers integrantes do grupo musical Trap Boys Feminine. Bander, Shaba e DJ Pito são grandes referências do grupo que possuem modelos mais fabulosos do país. Só neste ambiente social já podemos anotar que a vinda da EP será um grande trabalho do artista. Embora existindo pessoas criticando que ele não canta nada e só cria memes nos mics. Isso não significa que não podemos esperar o que ele vai trazer na indústria musical. Mano, cada dia é um dia. No conceito geral de música, nós podemos ter noção de que com elas podemos exprimir os nossos sentimentos, histórias de amor, histórias da vida, mensagens educativas, entre outros pensamentos de cada artista. Sendo este prolo musical, esperamos que o Shaba traga pelo menos uma mensagem significante para o povo consumidor do seu produto. Há uma questão, tu achas que ele pode surpreender aos consumidores? Ou, o que tu achas que ele vai debruçar nesse título? Quero saber do vosso lado, deixando mais um comentário. Só para salientar, iRex não pararam aqui no canal. Os equipamentos já estão em falta. Assim que as coisas melhorarem, voltaremos com mais carga à nova escola que me aguarde. E se você chegou aqui sem deixar o seu like, faça isso agora, sem deixar de lado o seu inscrito para fortalecer a mim e ao canal rumo aos 2 mil inscritos. Eu termino por aqui, nos veremos no próximo vídeo. Sem sombra de dúvidas, eu sou o Legodred, é que é o único youtuber com cabelo grande de Moss. Sabes como é que é, né? Yes, sir! Tchau, tchau! Tchau, tchau!